Tenho para mim que Marco Silva, ao longo destes últimos meses, foi acentuando de forma subtil o conflito com o Presidente, entrando num braço de ferro mesmo, isso era bastante evidente, pelo menos aos meus olhos, na forma como ia por ação ou omissão afastar-se da organização e do Presidente e considero que isso foi, de facto, uma falta de respeito. Não conheço, evidentemente, os detalhes de um longo processo de faltas de respeito, de acordo com o Presidente do Sporting, mas penso que Marco Silva não agiu bem neste longo período porque ou a situação estava suficientemente apodrecida para ele avançar corajosamente para a ruptura, que o deveria ter feito, denunciando as situações constrangedoras do seu trabalho, não o fez, mas também nunca, em algum momento, referiu que existia uma ligação entre ele e o Presidente por forma a defender os interesses do Sporting. Penso que não se portou bem Marco Silva, de alguma forma justifica esta ruptura, porque é um empregado que entrou em ruptura com o patrão e mesmo no momento em que teve clara consciência de que estava em ruptura, deveria, evidentemente, ter saído. Penso que era o gesto que ele deveria ter tido em vez de procurar jogar com as emoções dos adeptos do Sporting, procurar atraí-los num braço de ferro que, no fundo, visaria colocar os adeptos contra o Presidente.